Música Leranantimur, Amuno Matowens, Tamba Soldado, FFDTL, Barak, Seiteros Música Chefe Estado Maior FFDTL, Tenente General Leranantimur, Rato, Nessentimento, Né, Lihussi, Né, Discurso e Ramiça Agradecimento Natal Notinam Fon E Racoater, Geral FFDTL, Fatohada Dili. Leranantimur, Atetem, Nitristi, Rare Soldado, FFDTL, Barak, Seiteros, Wengira, Haluvia, Zemba, Fatim, Fatim. Saída de Itahau, Ia, Passado 2021, e saída de Macau-Seitahau, Ia, Dinam, Fombebeque, Atumai. E até, né, Nidon, A dona Militar, Siã, a dona Jumro, Brapou-U, A- Tol, A- Ali, Minha Condições, Tão Triste. Öne態 Teams, área política da nossa mãe de Nino ània, E a polícia da Macau. Conhandalo Zeyba, Fatih, deineślabsch, E tu, A- Ali, Aленas S всё da doença, Olha dilema a lã N wear bana. Conhandalo Zeyba, Mandaro, o meu soldado morreu sem o outro lado. Quando eu falava com o Lázar, o meu soldado está vendo o papis para ver o meu caralho. Não me preocupa. Eu amo a cada um bom tutor. Eu falo em casa. Para ver o meu mundo e minha família não morreu. Relaciona com a situação que o meu soldado e o FDTL se enfrenta, Leranan Timur promete seu esforço de resolver a situação. Eu falo em casa. Eu falo em �ésia. Eu falo em casa. Eu falo em casa e qualquer. Eu falo em casa a todos agora. Quando eu falo em casa, não gentlemen. E tempo? O que é que a gente mora? A gente tem que ter uma política de cedo para que a gente possa fazer isso.